Música Música Não é sério essa coisa de olhar Às vezes tem até alguma coisa aqui dentro O Zé! Segura ele! Abre meu carro! Agora eu tô preocupado com meu pai Tomara que ele esteja bem Ei filho, que surpresa Pai? Música Pai filho, eu não sabia que você vinha não Ô pai, tá tudo bem? Graças a Deus, que bom que você chegou na hora certa De fazer um churrasco aí Que você gosta Você não viu ninguém? Ninguém chegou aqui na fazenda agora a pouco não? Um cara de preto Não, só o caseiro Fazer o desenho daí O Zap, o Zap, o monstro Não apareceu aqui? Não fez nada com você? Nada na fazenda? Tem muito tempo que eu não vejo monstro aqui não Ai meu Deus do céu Ainda bem pai que você tá bem Meu Deus, ainda bem que papai tá bem Eu tava morrendo de saudade Ainda bem que o monstro pelo visto então não chegou Não tem nada de errado porque a gente ficou realmente preocupado Ô filho, tá tudo 100% Mas que bom que eu te vejo, tem muito tempo que eu não te vejo Que coisa boa que você veio fazer aqui segunda-feira né? Na verdade aconteceu algumas coisas lá na cidade lá em casa Que a gente teve que vir correndo pra cá Não sei se você sabe mas tem um bicho esquisito que chama Zap Que fica correndo atrás da gente Atormentando a gente de tudo que é jeito E a gente encontrou uma lista dele E na lista dele tava escrito que ele precisava de algum item do meu pai Ou seja, algum item seu Então a gente veio correndo pra fazenda pra ver se tava bem Pra ver se ele não tinha vindo até aqui E nossa a gente encontrou ele no caminho foi uma loucura Mas se tá tudo bem, se tá tudo certo Tá ótimo Eu acho que agora a gente deve ficar aqui por algum tempo Pelo menos pra ver se o monstro não vai aparecer Ou se ele... Tem certeza É, vai ver ele já tá aqui até em algum lugar né mano Que a gente veio no caminho Ai, que alívio Uai filho, eu nunca vi falar esse Zap não Mas que bom que você veio A gente pesca, brinca, come Igual a gente fazia quando você era menino Tem espaço pra todo mundo Se tiver vindo pra gente aí, excelente Vamos cair no churrasco aqui Vamos cair no churrasco aqui Velho, o que que tem aqui? Ah velho, o que que esse... O Zap vem... 200, 300 quilômetros Ele deve tá aqui por perto Deve tá aqui por perto Não faça um dia Gente Eu tô realmente... Obrigado Ei, a água é minha Pera aí Pera aí rapidinho Ah, tu tava acertinho Enfim O meu pai tá bem E por algum milagre divino Eu acho que o Zap ainda não chegou aqui em casa Mas sabe o que tu tá achando estranho? O carro teve que ficar lá embaixo Ele deve ter largado o carro lá e foi embora Só pode Não faz sentido Ou ele entrou dentro do mato, igual eu falei É, realmente tá muito estranho Por que que o Zap roubaria o nosso carro? Largaria quilômetros antes da fazenda e não ia tá aqui? Eu acho que a gente chegando ali naquele ponto Ele já ia descer Só que como a gente descobriu que ele tava no porta-mato Ele teve que roubar o carro da gente E parou pra onde ele já ia parar Mas ele ia parar ali pra quê? É... Quilômetros antes da fazenda A gente teve que andar de carro pra caramba até chegar aqui Lá pode ser tipo um acampamento dele? Uma casinha dele? Sei lá, velho Eu realmente não sei Não sei se o monstro já pegou alguma coisa dele ou não Eu não sei se ele está por aqui ou não A gente só tem uma certeza O Zap está por perto A primeira coisa que a gente tem que fazer É proteger a casa do meu pai Pra o monstro não conseguir pegar nenhuma coisa dele Verdadeira Vamos então trancar todas as portas Todas as janelas E aí depois a gente pensa no próximo passo de segurança Que a gente tem que tomar Então bora Tá Vamo lá Daqui ele não passa Deixa eu fechar aqui também Beleza Aqui ele não consegue entrar mais não Bom Eu acho que agora a casa está toda fechada Pelo menos as coisas do meu pai mais importantes estão seguras Eu fechei tudo Eu também fechei a porta lá de dentro Então está tudo certinho Você está com a chave quando a gente quiser entrar, né? Estou com a chave Estou com a chave comigo Agora o próximo passo, galera Eu acho que é vasculhar tudo ao redor da fazenda Porque supostamente o monstro está aqui perto Então mano, vamos procurar no galinheiro, no curral O Zap deve estar por perto E aí a nossa ideia é tentar surpreender Então mano Vamos então procurar ele Só que a gente tem que ficar com muito cuidado Porque a gente tem que continuar protegendo meu pai E os pertences dele que se caírem na mão do Zap Eu não sei o que pode acontecer Fechou Vamos lá Bora O Zap deve estar com fome Ele comeu os nossos biscoitos A sua pipoca doce Comeu tudo Mas já tem um tempo que ele comeu Então mano, um lugar que ele pode ter passado Sabe onde que é? Aonde? Aqui ó Aqui na horta da fazenda Aqui ainda não tem plantação de vários tipos de alimentos E mano, o Zap pode ter passado aqui justamente para matar a fome Mano, até pode, mas eu já não estou vendo ele Mas pode ter alguma pista É, lá dentro né Pode ser Vamos entrar lá então Pelo visto Todas as plantações do meu pai estão intactas né Alface Ali Intacto Mano, eu acho que não tem nada aqui não, viu? Falando sério Vamos continuar procurando mano, vamos continuar procurando Meu Deus do céu O problema galera é que a fazenda é muito grande Então mano, o Zap pode estar em qualquer lugar Ela é realmente enorme Por ali, será que tem alguma coisa? Ele não ia ficar perto da fazenda desse jeito Ele ia estar na redondeza Ah mano, vamos continuar olhando aqui para frente A gente só tem que ficar bem atento Qualquer barulho diferente pode ser o monstro Aqui galera, pode ser um bom ponto para o Zap querer esconder Aqui é uma caixa d'água, então o Zap precisa de água O monstro pode querer ficar perto para sei lá Beber água, se hidratar Toma cuidado Nicolas Vai que eu fico olhando vocês daqui Você está com medo Brenner? Não Eu? Não, eu não estou não Não Brenner está com medo Nicolas Tem que ter né mano Esse lugar é bizarro Vamos continuar procurando Agora tem dois caminhos Para a direita e para a esquerda Eu ia falar para a gente se separar Só que assim Como a gente não está perto de casa Estou realmente com um pouco de medo Eu acho melhor a gente ir todo mundo junto para um caminho só Eu acho que a gente tem que ir todo mundo para cá Para a esquerda? Para um campo mais aberto Pode ser que ele tenha muito bem entrado por aqui E se escondido em algum lugar É, se for o caso depois a gente volta aqui Aqui também inclusive tem uma outra construção Pode ser um bom lugar para o Zap esconder né Tem um banheiro ali, um depósito Parece que a natureza aqui ela está engolindo a casa É Olha isso A gente tem que tomar mais cuidado ainda As portas todas estão abertas O que que é isso aqui? Mano, aqui é tipo um depósito, tá vendo? As varas de pescar do meu pai, alguns materiais Enfim Pelo visto Nem sinal do Zap Vamos então descer e vamos dar uma olhada no outro caminho Acabamos de vasculhar todo esse lado Agora falta esse caminho aqui de baixo Bom, já vou falar para vocês que ali embaixo o mato é um pouco mais fechado Então é bom a gente tomar mais cuidado ainda, entendeu? Vou fazer o seguinte Vou voltar Vou tomar uma água Enquanto vocês lá embaixo Pode ser? Você está com medo Breno? Não, que medo A gente precisa de você mano Eu não tenho medo de nada Eu não tenho medo de nada Entendeu? Não tenho medo O negócio é Vou tomar uma aguinha Estou com vontade de me hidratar Posso? Será? Para mim pelo visto Claramente você está morrendo de medo Você está regando Só que enfim Já que você está com sede Eu também estou Vamos fazer o seguinte então Já que você quer ir lá beber água Pode ir lá beber sua água Enquanto isso Eu e o Nicolas A gente vai nesse caminho Mas olha Não demora A gente vai te esperar lá Pode ir que eu já estou indo Cuidado Breno Você vai estar sozinho no caminho de volta Tá bom Vai lá tchau Mano é doido de ficar andando sozinho nesse lugar mano Quanto mais junto é melhor É Vamos continuar Porque pelo visto Tem muito caminho ainda Pela frente Aqui O mato já começa a ficar mais fechado Aparentemente tem um bambuzal aqui E Se a gente quiser continuar procurando A gente vai ter que andar no meio Desse mato todo Mano Aqui é a carinha dele estar aqui Fica quinto mano Olha que sinistro Mano Aqui é um lugar realmente muito bizarro É um lugar perfeito para andar para esconder É escuro É estranho Dá medo Se eu fosse o zapper ele ficar Pera Isso é o que estava no carro? Mano Essa é aquela pipoca do Breno Como é que vem parar aqui? Isso aqui é um sinal dele Será que ele passou aqui? Com certeza é um sinal dele Aqui é um lugar perfeito para andar para esconder É um lugar fechado É um bambuzal apertado, escuro E isso aqui mano Comprova que o zapper passou por aqui Porque mano o Breno não ia comer E ia largar isso aqui Até mesmo porque o Breno nem veio aqui com a gente É Mano Vamos embora Ele deve estar por aqui Mano Eu acho que o que a gente deve fazer é o seguinte Vamos esconder aqui E vamos esperar o Breno voltar com a água A gente mostra isso para ele A gente pergunta para o Breno Se ele Comeu alguma outra pipoca dessa E fica de tocaia Vendo se o zapper aparece por aqui Boa Vamos escolher aqui Aqui Nicolas é um lugar perfeito É só a gente não fazer muito barulho E ficar observando qualquer movimento Qualquer movimento Pode ser ou um bicho Ou o zap Então Vamos ficar bem atentos Pô, tem muito tempo que o Breno foi Até agora ele não voltou Nada do zap Nada dele Nada de ninguém Pior que o Breno falou que ele traz água para mim Mano, eu estou morrendo de sede Eu não aguento mais ficar aqui escondido Observando mano Vamos então embora e vamos procurar o Breno Entender porque que até agora ele não voltou né Não Muito estranho Chegamos né Está tudo trancado O Breno falou que ia voltar Ele está aberto né Breno! 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 Pai! Oi! O Breno voltou aqui para casa? Você chegou a ver ele? O Breno não Que a gente trancou todas as portas para não correr risco de ninguém entrar aqui O Breno é só mais cedo né A hora que você chegou Logo depois O Breno não voltou para casa? Não vi não Você tem certeza? Você ficou aqui o tempo todo? Até aquela hora estou mexendo aqui e não vi não Pode ser que ele tenha passado e eu não tenha visto também né É Mas está bem estranho Bom Se você ver o Breno você fala que eu estou procurando ele então Porque ele disse que ia vir aqui para beber água e não voltou? Combinado Eu vou dar uma volta aí e se eu ver eu grito o Breno e ver se ele responde Não beleza qualquer coisa então você chama a gente Combinado E aí? Nada Nenhum sinal do Breno? Nada é nada Mano isso está muito estranho velho Vamos continuar procurando mano Às vezes a gente encontra alguma pista do zap ou então às vezes a gente encontra o Breno Ele pode ter saído também para comer alguma fruta alguma coisa não sei É verdade Vamos procurar Tem um lugar que a gente ainda não procurou e que não é perto da casa que é o Curral Né? Aqui Nick a gente já tem que começar a olhar nos cantinhos E esse carro? Que que tem o carro? É de quem? É do meu pai fica aí para quando ele precisa levar alguma coisa Tem inclusive um pouco de entulho Esse era o meu minibug Nicolas que eu falava para você quando era mais novo Ah então ele existe Aqui está vendo ele aqui todo estragado Acabou que ele não funciona mais Mas querendo ou não é um bom lugar para o zap esconder ou sei lá E mano eu estou realmente preocupado é com o Breno mano É mano aqui está escuraço velho Esse lugar está muito estranho Que isso? Você está ouvindo esse barulho? Onde você está ouvindo? Quem está aí? Brine? Meu Deus O bom Breno O Breno está ali Caraca velho Mentira velho Mano O que aconteceu velho? O Zap me pegou Enquanto você estava voltando para casa Eu estava voltando e ele me pegou no meio do mato Ai Eu estava realmente preocupado velho Você estava demorando muito a voltar com a água mano Eu achei que estava com medo e eu não queria voltar Ai ai Que bom Que bom que vocês me salvaram Vamos embora por favor Calma Calma Ele está aqui Ele está por aqui Vamos embora mesmo Eu vi ele ele me prendeu Calma gente calma calma aqui Vamos embora A gente está perto da casa A casa está aqui perto Pois é Vamos entrar lá e ficar preso Escuta Breno escuta Calma O que que aconteceu? Ele me pegou E me falou palavras péssimas horríveis Mas quando que ele te pegou? Foi agora Ele me pegou agora Quando eu saí de lá Ele foi lá e me pegou Pujou para dentro do mato E ai eu não vi mais nada Quando eu vi eu já estava aqui Todo amarrado É por isso que eu falei mano A gente não pode andar sozinho Aqui é mato Aqui não tem nem sinal Para a gente se comunicar com o celular Vamos embora A gente tem que andar sempre junto Ele vai voltar Calma 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 Respira fundo Se o Zap chegou a te prender Isso é muito perigoso Sim Porque ele com certeza está aqui perto E ele com certeza vai vir atrás Do objeto do meu pai Mano eu também estou com muito medo Mas vamos continuar procurando o Zap Porque se ele pegar os objetos do seu pai Ele vai completar a lista dele É Breno Eu sei que deve ter sido horrível o Zap te pegar e tudo mais Só que mano a gente tem que continuar procurando ele É só a gente ficar junto Três contra um ele não vai conseguir fazer nada Tá Fechou Vamos Vamos Acabamos de encontrar aqui um outro lugar Que aparentemente é perfeito para ser o esconderijo do Zap E mano É perto do curral onde a gente encontrou o Brenner preso Então é perfeito Aqui tem um monte de árvore fechada Seria bem de esconderijo né mano E eu acho que a gente está cada vez mais perto Porque a gente já achou a dica lá Achou a pista aqui Achamos o Brenner Então mano está muito perto É Aqui ó É um lugar perfeito mano Olha aqui Dentro dessa árvore é um ótimo esconderijo Deixa eu dar uma olhada aqui dentro Nada Não faz sentido velho É que é muito difícil ele vir aqui Não Oi gente acho que ele não vem aqui não Ai meu Deus Tem umas bananeiras aqui Tem uma entradinha mas Pra lá não tem como entrar mais não Aqui também não tem ninguém não Vamos continuar procurando aqui aos arredores Porque mano a gente pode encontrar mais pistas A gente só não pode se separar A gente não sabe o que o Zap pode fazer com a gente Vimos aqui agora em um lugar Muito estratégico também Na lagoa A lagoa aqui da minha fazenda querida Ela é bem grande E como o Zap não está na minha casa A gente trancou ela toda Aqui é um dos outros pontos de água que ele pode vir Pra querer se hidratar né Vamos dar uma olhada por aqui Aqui também é um ótimo lugar para o Zap se esconder Tem umas pedras ali A lagoa aqui Tem um buraco ali Que também pode ter alguma coisa Hein Brenner Ah mas eu acho que ele não entra naquele buraco não Olha isso Mano Bizarro Tipo assim bizarro o buraco Nossa senhora Pior que esse buraco aqui galera Realmente Tá um negócio muito macabro E querendo ou não Um lugar pequenininho Ai meu Deus do céu Nem brinca Brenner Para com isso Eu tentei te dar um susto Pra ver se você Para de ficar entrando nesses lugares Brincadeira de malduto Pelo amor de Deus Vamos continuar procurando Cadê o Nicolas Eu acho que ele entrou Pra dentro desses lagos Ah não mano É isso que não dá Eu falo pra gente não se separar E o Nicolas se separa velho Nick Você tá gritando Você tá ouvindo? Começou Tá ouvindo? Nick O que foi? O que? Tem alguém aí? Minha pedra preferida Ah mano Me poupe velho Pelo amor de Deus Como é que você grita E é uma pedra que caiu na lagoa? Ela foi embora Ah mano Pelo amor de Deus Não anda longe da gente não velho Não se separa Você viu o que aconteceu com Brenner Vamos continuar procurando Isso sim É vamos continuar procurando mais um pouquinho O objetivo dele é pegar alguma coisa do seu pai Onde tem mais coisa do seu pai? Na casa Então vamos pra casa Vamos voltar pra casa Mas analisando bem Tudo ao nosso redor A gente querendo ou não Tem que ficar de olho em qualquer pista Caraca mano Ele tá ali Écolas Écolas O que que foi? Ai 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 Baixa, baixa, baixa Vá silêncio Ali Eu vou tacar isso aqui Não para, para, para Não chama atenção Nicolas Espera O Zap tá andando Bem ali Vamos seguir ele Vamos seguir ele Só não faz barulho Vamos seguir sim Pra ver onde ele tá ficando Eu vou embora É o único jeito da gente ver Onde ele tá escondido aqui na fazenda Tá Vamos lá Devagar Vai O Zap parou Ele tá entrando dentro daquele coal Aquilo ali É tipo uma construçãozinha abandonada Ali era o Chiquiro Sério 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 Vamos lá Devagarinho Vamos se aproximar do que ele tá fazendo Calma Dá pra gente se aproximar mais É só não fazer barulho Tá, vai lá Parece que ele tá mexendo em alguma coisa mesmo Não sei o que que é Mas ele tá mexendo em alguma coisa Caraca Eu não faço a menor ideia Mano Eu vou lá jogar água Não para com isso Para com isso Não faz sentido A gente tem pensão Olha pra mim Tudo que eu falo também Você não quer fazer? Mas pelo amor de Deus Você quer jogar água no Zap? Por que eu vou jogar terra, pedra, qualquer coisa? É uma coisa A gente não pode perder ele de vista Porque mano Tem ali supostamente esconderijo dele Então a gente não pode perder ele de vi- O Zap tava aqui agora Não faz sentido mano Mano, ele tava mexendo em uma bolsa O que que será que tem dentro dessa bolsa, velho? Mano, essa bolsa sinceramente Deve ter algum instrumento maquiavélico Que foi o que ele usou pra me raptar Pior mano, que eu realmente O Zap tava aqui agora Eu vi também ele mexendo em alguma coisa Sei lá no que Só que mano Não tá mais ali, velho Não, mano Eu não faço a ideia de onde ele tá E pior mano, que a gente olha pelas laterais aqui O Zap não tá mais aqui Ele sumiu, não tá em lugar É ele Procurando alguma coisa? É, você me prendeu Mas eles me salvaram Vai logo embora da fazenda do meu pai Pelo amor de Deus Você não vai conseguir nada aqui A gente não vai deixar Eu só vou embora Quando conseguir o que eu quero Você não vai conseguir o item do meu pai A gente não vai deixar Agora a gente tá aqui Não vamos deixar Seja lá o que que você tem Dentro dessa sua bolsa aí A gente não vai deixar você fazer nada com ele E nem pegar nada daqui da fase Tá bom? Vamo embora Vamo lá Tá bom? A CIDADE NO BRASIL